Agora vamos falar de Karatê e de um curso que reuniu um dos maiores nomes da modalidade no continente para resgatar os fundamentos dessa arte marcial. Faixa Preta, Sétimo Dan, Edson Nakama é representante sul-americano da ISKF, uma das escolas de Karatê reconhecida mundialmente. No encontro com professores de toda a região, Nakama falou da importância de se fortalecer os conceitos do Karatê tradicional. O mais importante é que o Karateca hoje conscientiza que o Karatê é por seu benefício próprio. Benefício próprio de uma sociedade que está tão... Nós estamos passando por uma situação difícil hoje aqui, ou seja, não é aqui, no mundo todo. Então nós temos que buscar essa solução, essa preocupação de manter dentro da arte marcial. Arte marcial Karatê do, do Funakoshi Sensei. Então esse é o meu objetivo hoje, trazendo o Karatê, fazer um trabalho de intercâmbio aqui com o Beland, que já conheço tantos anos, um Karatê bom, porque não dar continuidade. Outro mestre do Karatê que participou do evento, o auxiliar técnico da ISKF, Hélio Aracaki, citou a importância de resgatar os fundamentos da arte marcial na formação da cidadania. O Karatê, ele tem como objetivo formar pessoas, formar cidadãos úteis à sociedade. Então manter, preservar a nossa essência, manter as nossas raízes, é fundamental para que o Karatê continue sendo realmente uma arte marcial. O Karatê... O Karatê... O Karatê... Amém.